O revestimento para carrocerias de caçambas, produzido pela Polistar, é fabricado com UHMW, um polietileno de ultra alto peso molecular, superior em até 10 vezes aos polietilenos de alta densidade. Este produto combina resistência a impactos, resistência a abrasão, baixo coeficiente de atrito e leveza, características que trazem maior eficiência nos trabalhos de transporte de cargas de terra. Um dos maiores problemas do transporte em caçambas é a umidade, que faz a terra ir acumulando no piso logo após as primeiras cargas, acarretando a interrupção frequente do trabalho para limpeza, trazendo mais gasto de combustível, perda de tempo e ainda um maior desgaste da suspensão e outras peças mecânicas. O revestimento é aplicado no piso e laterais da caçamba, fazendo com que a terra deslize facilmente, não grudando na carroceria. As características do produto trazem a redução do tempo de descarga em até 40%, onde duas caçambas fazem o trabalho de três no mesmo período de tempo e ainda dobram a vida útil da carroceria pela proteção que a carreta, trazendo menor desgaste geral do caminhão. A consequência é um menor número de cargas, exigindo menos tempo tanto da caçamba como das máquinas auxiliares e de seus operadores. Onde está? Inovação, eficiência e economia. Inovação, eficiência e economia. Inovação, eficiência e economia. Inovação, eficiência e economia. Inovação, eficiência e economia.